Música Então, baseado até num vídeo que eu falei recentemente sobre um erro de citação, que foi feito em citação via postal e não pessoal o STJ julgou um caso dizendo o seguinte que caso, mesmo o casal residindo no exterior mas que o casamento foi feito aqui no Brasil a justiça brasileira pode decretar esse divórcio averbar, homologar o divórcio, fazer a partilha de bens mesmo bens situados no exterior então você que está aí no exterior mas casou aqui no Brasil tem bens aí, tem bens aqui dentro no Brasil verifique essa viabilidade, essa possibilidade jurídica no sentido de fazer o divórcio direto aqui no país porque aí te traz uma facilidade melhor porque os países normalmente anglo-saxão eles são mais práticos então a facilidade de você homologar uma sentença brasileira de divórcio aí é muito mais fácil de você homologar a sua sentença de divórcio daí, aqui espero ter ajudado vou colocar essa decisão na descrição do vídeo um grande abraço e até nosso próximo vídeo tchau